Canal TalkBackBR, aonde você encontrará acessibilidade total Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal TalkBackBR Galera, hoje eu venho com mais um tutorial de Windows Hoje eu vou falar sobre uma função muito legal aqui para você instalar os seus softwares no seu Windows Na verdade para você ativar, praticamente todos precisam que você faça isso É como desativar o Windows Defender no Windows 10 Beleza? Galera, vamos se inscrever no canal, compartilhando esse vídeo, marcando as notificações Dando seu like e fazendo comentário no vídeo, beleza? Para fortalecer a acessibilidade para que a gente possa engajar mais nesses conteúdos para vocês Pessoas com deficiência ou não E é isso aí Vamos lá Eu vou fazer de duas formas Eu vou fazer a forma mais básica E a forma mais difícil Primeiro eu vou fazer a forma mais difícil Vou dar o Windows I Abre o configurações Aí eu vou dar o tabu Aqui apareceu o sistema Eu vou com a seta até Atualização e Segurança Atualização e Segurança Atualização e Segurança Enter Configurações janela Windows update Caixa de pesquisa Localizar uma configuração edição Em branco Tem uma atualização aqui, mas não vou mexer com isso agora Vou dar um tabu Windows Update Otimização de entrega Seguração de entrega Seguração do Windows Segurança do Windows Segurança do Windows Selecionado Abrir Segurança do Windows Estou caminhando com tabu Segurança do Windows Segurança do Windows janela E tem lista Proteção contra Vírus e Ameaças Ação Recomendada Aqui tem proteção contra antivírus e ameaças Eu já poderia ir aqui E agora esse Windows aqui ele está bem inteligente Para falar a verdade Configurar o Android Eu vou Geralmente aparece essa opção aqui Abrir Navegação Vou dar um Enter Aí vai aparecer início Configurações Vai em configurações Dá um tabu até configurações Gerenciar Provedores Gerenciar Notificações E dá um Enter Aqui Aí você vai também no tabu Configurações da proteção contra ameaças Contra vírus e ameaças Aqui ó, você dá um Enter Configurações de proteção contra vírus e ameaças É a opção que eu falo Tem que acessar eu estou dando Enter Tab e Enter Beleza? Aí aqui ó Tá pressionado né? Proteção em tempo real Você desmarca Vou dar um Alt Y Para Habilitar aqui o controle do usuário Dá o sim Segurança com Windows Segurança com Windows janela Proteção em tempo real Botão de alternância não pressionado Não pressionado Aí já vem a notificação do Windows falando que foi desativada A proteção de segurança do Windows E eu vou sair né? Essa é a forma mais Digamos o caminho mais longo né? Vou fechar tudo aqui Vou fazer agora o caminho mais rápido Para você acessar essa opção Beleza? É... No caso ali agora Da forma que ficou Você pode né? Vir a instalar né? Os seus programas aí né? Que são cracados São craqueados né? A galera deve saber o que eu estou falando É... No Office Enfim E... Jaws AbfineReader É... Entre outros Beleza? É... Vamos agora para a parte mais... Mais... Básica né? Como fazer isso de forma mais fácil Abre o menu de C.A. Iniciar janela Pesquisar janela Caixa de pesquisa edição Proteção No caso aqui eu vou escrever só algumas letras Que ele já vai identificar P Final de controle R Final de controle aplicativo C Proteção contra vírus e ameaças Entra Segurança com Windows Segurança com Windows janela Abre navegação botão Proteção contra vírus e ameaças Abre navegação Abre navegação Abre Opções de verificação link Ameaças permitidas link Histórico de proteção link Ativar botão Aí tem a opção de ativar Eu vou aqui ó Configuração contra vírus e ameaças Configurações de proteção contra vírus e ameaças Proteção em tempo real Botão de alternância não pressionado Aí né? No caso não tava pressionado É a mesma coisa pra mim mesmo né? No caso eu vou ativar novamente Vou reativar a proteção Barra de espaço Abre navegação Alt Alt Controle de Segurança do Windows Segurança do Windows janela Proteção em tempo real Botão de alternância pressionado Proteção em tempo real Botão de alternância pressionado E tá pressionado agora Beleza? Mostrei a forma de Ativar E Ativar É A segurança do Windows Mais especificamente O Windows Defender É Galera Né? Gostando do vídeo Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E né? Como eu falei Marca suas notificações É Dá o seu like Beleza? Se vai ajudar alguém Compartilhe É É muito importante aí Pro crescimento do canal Beleza? E é isso aí Ótimo dia pra todos Noite Ou tarde Enfim Dependendo do momento Que você está assistindo esse vídeo Fui!